Jaisy Lander, Coisinha do Pai Você vale ouro, todo o meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus porque Ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha Coisinha do Pai, yeah! Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu já sei coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Você vale ouro, todo o meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus porque Ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu já sei coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Charmosa e tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Você vale ouro, todo o meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus porque Ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu já sei coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Charmosa e tão negosa Só me deixa brosa Tesouro é valeu Agradeço a Deus, agora eu quero ver Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu quero o fim Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu já sei coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu já sei coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Ô, coisinha tão bonitinha do pai Ô, coisinha tão bonitinha do pai Ô, coisinha tão bonitinha do pai